Olha só, olha essa ai NÃO Olha o que você fez Você pisou na minha pulguinha Ai que cara de pau Olha a minha pulga, o que você fez Ai, ai, ai Não, você pisou na minha pulga Olha só NÃO Tá louco rapaz Olha o que você fez com a minha pulga Olha só, você pisou na minha pulga Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui rapaz Olha só rapaz Olha a minha pulga que você fez Que empolgado Aqui minha pulga Olha o que você fez na minha pulguinha Você pisou na minha pulga Não machuca ela Não, não machuca ela Não, não machuca, não, dona É com Não, não machuca, não machuca, não machuca Não machuca, não machuca